Eu deixei na mesa esses cartões aqui porque mandaram e-mail pra mim também ontem perguntando pra mim mostrar os cartões do Latam que eu tinha, né? Algumas pessoas não acreditam, então acho que é tudo cartão falso, cartão adicional, cartão fake. Eu sei disso, porque o que mais tem na internet é picaretagem, né? Então vai existir isso realmente, mas não tem problema. Esse aqui é o Latam Black, tá? Esse é o Latam Black. Beleza? Esse daqui é o cartão Infinity, é tudo, é Latam Pass, tá certo? E esse daqui é o Tudo Azul Infinity. Beleza? E esse é o Banco Inter Black, o novo que chegou pra mim. Eu vou explicar pra vocês do Inter Win. Maravilha? Então, vamos lá. O Inter deu uma nota ontem referente ao Inter Win, que eu fiz a live ontem, a imprensa entrou em contato comigo. Tanto eu quanto os blogs que divulgaram a nota referente ao site, nós estávamos, o CERX, que o site mostra que o investimento é a partir de 100 mil a 2 milhões de reais. No entanto, o cartão do Banco Inter, o novo Mastercard Black Winter Win, que é esse cartão aqui. Pra você ter esse cartão Black sentado, todo mundo, vocês estão sentados? Vem aqui, vem cá em mim, Clóvis. Vocês estão sentados? Então sentem. Sentem, porque é agora que vocês vão saber o choque, viu? Sentadinhos. Escutem bem. Pra vocês terem esse cartão, o Black Win, o novo cartão Mastercard Black do Banco Inter, vocês precisam fazer investimento mínimo a partir de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Vocês não estão ouvindo errado, não. Pra ter o Mastercard Black Win, o novo Mastercard Black do Banco Inter, você precisa desembolsar investimentos a partir de 1 milhão de reais. Exatamente isso. 1 milhãozinho pra você ter esse cartão, o Black do Banco Inter. Tá certo? Então ontem na live eu falei pra vocês que era a de 100 mil a 2 milhões e o Banco Inter deu a nota agora. Eu inclusive na live de ontem já coloquei uma nota. No vídeo que vai sair agora amanhã também tem uma nota, tá bom? E eu explico que é 1 milhão de reais. E esse cartão não existe a possibilidade de dar upgrade para os cartões como neste caso aqui. Esse Win é diferente desse meu cartão. Esse é meu Mastercard Black do Inter, que pontua 1% em cashback. Win 2, 1.25, tá? Win 1,25 e esse daqui 1%, tá certo? E pra ser um cliente Win, você precisa desembolsar aí 1 milhão ou mais. É mais ou menos como ser um cliente Height do Santander Select Premium e ser um cliente Prime Top Tier do Bradesco. Pra vocês entenderem melhor ainda, pra ter um cartão metal do Bradesco Visa Aeternum, você necessariamente necessita de 1 milhão de reais ao segmento Top Tier do Bradesco Prime. Já no Santander Select, se você quiser ser um cliente Select Height, você precisa desembolsar 2 milhões de reais ou mais para o Select. E para o Bradesco e para o Banco Inter, pra você ter acesso ao cartão Win, que é o novo cartão Black do Banco Inter com 1,25 de cashback. Acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key, 4 cartões adicionais inteiramente grátis junto à sala VIP do Lounge Key. Você precisa desembolsar 1 milhão em investimentos, como acontece no Top Tier do Bradesco Prime e 2 milhões no Select Height, que você teria a possibilidade de ter também um cartão Top lá do Santander. Bem, qual a diferença então que eu teria do Bradesco Prime Top Tier para o Bradesco Banco Inter Black, né? A diferença do Top Tier do Bradesco Prime é que você teria o cartão com pontos, né? Os pontos do cartão nunca expiram, cartão é feito de metal e te daria acesso ilimitado ao Lounge Key, aos Lounge Bradesco, cartões adicionais e também 12 convidados por ano à sala VIP do Lounge Key. Já no Banco Inter, cartão plástico, cartão é Black, Win, acesso à sala VIP da Mastercard Black, é o espaço Lounge Key limitado, você e 4 adicionais convidados não foi divulgado se vai cobrar ou não. Neste caso, o Bradesco seria a melhor opção de solicitar um cartão investindo 1 milhão de reais, tá certo? Mas está aí para vocês a nota da assessoria de imprensa do Banco Inter referente a essa informação, que é a partir de 1 milhão para você fazer então os investimentos ao Interwin e ter um cartão Black com 1.25 em cashback. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho